Se você acha que já viu tudo sobre mitologia grega, espera só pra ver Causa, a nova série da Netflix que reimagina os mitos gregos trazendo deuses e heróis pra um contexto bem mais moderno e sátilico e essa série explora conflitos divinos, intrigas políticas e também questões existenciais com um toque de humor ácido que você não imagina que vai ser bom, mas é muito legal Nesse vídeo eu vou contar o porquê dessa adaptação, uma das mais doidas que você vai ver aí desses mitos gregos e o porquê você vai gostar muito da série também eu vou falar, porque gente, eu adorei o que eu vi Causa equilibra perfeitamente bem as tramas mais profundas, com também a comédia com atuações incríveis de todo o elenco E não se preocupa, tá? Que eu vou falar seis spoilers no começo do vídeo só na metade pro final que eu vou falar com o spoiler, desenrolar ali sobre o final de temporada sobre as revelações, então tem bastante coisa pra gente falar nesse vídeo A gente vai começar a falar sobre tudo isso, deixa o like que é muito importante se inscreva aqui no canal para os próximos conteúdos de séries de filmes se puder clicar no botão de hypá também vai ajudar muito o meu conteúdo então vai ali nos comentários, arrasta pro lado e clica no botão de hypá e me conta nos comentários se você pretende assistir, né, essa série que eu quero muito saber se você já assistiu, me conta o que você achou sobre ela Em Caos, o Zeus, interpretado perfeitamente pelo Jeff Goldblum é um deus paranoico e egocêntrico que se sente ameaçado por uma conspiração mortal e toda a neurose dele começa com uma ruga na testa dele toma conhecimento ali de um possível futuro por conta de uma profecia e ao mesmo tempo que ele tá preocupado com isso, ele também planeja uma vingança contra a humanidade porque ele é bem cuzão já a esposa dele, Aeras, tá cansada das traições dele, porque ele trai ela toda hora então ela também começa a trair ele com o Poseidon e o filho do Zeus, o Dionísio, busca ali reconhecimento do pai e também tenta encontrar seu próprio propósito ao mesmo tempo que também fica aí festejando já que ele é o deus das festas, né, então isso explica muito e a série tenta entrelaçar essas três histórias com outras histórias principalmente as histórias dos humanos e a gente vê que o Orfeu tenta a todo momento resgatar a sua amada ali do submundo onde o Hades tá, e no caso a Ridley é essa amada e ela é conhecida como Eurídice já o presidente Minos e a filha dele, Ariadne, trazem pra sair a trama do labirinto onde a gente tem até o Minotauro sendo introduzido aqui na história e claro, né, o Prometheus também tá aqui na história, já que ele é o nosso narrador e o Tadinho tá acorrentado, sendo torturado por Zeus há muito tempo ele vive amarrado ali numa rocha e é triste ver isso porque, gente, ele só queria ser livre, mas ele não consegue e tudo isso cria uma narrativa complexa e muito imprevisível pra essa série porque tudo isso vai muito além das histórias clássicas que a gente já viu e eles também conseguem alterar muitas coisas que a gente já viu lá mas, ao mesmo tempo, mantendo a essência e a atuação do Jeff Goldblum é uma das melhores coisas que você vai ver aqui nessa série o Zeus dele é detestável, é um narcisista maluco e ele só olha pro próprio Big e acha que o mundo gira em torno dele é uma coisa, assim, de louco você sente um ódio descomunal por ele e ele tenta te deixar intimidado a todo momento, né ele tenta deixar todos ao redor dele intimidado por conta das maldades que ele faz e isso torna ele assustador torna a jornada dele muito complexa e muito cheia de camadas e você fica com raiva desse cara você só quer socar a cara dele a narrativa da série subverte muito as expectativas que você provavelmente já tem e eles misturam bem os mitos que a gente já conhece, né eu não sou o maior conhecedor dos mitos, tá eu conheço só superficialmente mas, o que eu já sabia, eu percebo que eles trazem pra série e eles tentam modernizar esses mitos e isso dá um frescor único pra história porque é como se você pensasse nossa, se os deuses estivessem no mundo de hoje que nós vivemos o que eles fariam? quem eles seriam? qual seria aí o poder deles sobre nós? então é uma abordagem muito legal além disso, as escolhas visuais da série são bem ricas a gente vê o Olimpo sendo bem luxuoso e parecendo uma propriedade ali de ricaço e snob já o submundo sendo algo monocromático e deprimente e isso casa bem com o tanto de almas que estão fazendo a passagem ou que estão quase fazendo a passagem no caso e à medida que a série ia avançando eu me surpreendi demais com a forma com que as mortes iam acontecendo lutas bem coreografadas apareciam ou até mesmo a beleza estética de algumas cenas alguns locais então assim, eles conseguiam casar muito bem tudo que era necessário e eu não imaginava que veria tanta coisa legal nessa série principalmente a crueldade e a matança era uma coisa que pelo trailer assim eu não imaginava que ia haver aqui as mortes às vezes eram lúdicas ou eram surreais mas no final das contas eram puro suco de loucura que quando você via você sentia principalmente as mortes causadas pelos eus gente, ele matou mais do que o Long Legs matou lá no filme Long Legs e eu gostei de como os personagens de Carl são muito complexos e ao mesmo tempo bem desenvolvidos de uma forma com que a Hera, por exemplo, não é apenas a esposa traída dos eus mas ela na verdade é uma mulher que passa uma energia poderosa e também ela é muito irônica enquanto Dionísio traz uma energia jovem e bem rebelde mas ele tem um bom coração e isso traz uma diferença do mito e assim, mesmo os personagens menos conhecidos das histórias mitológicas ganham destaque aqui como Ceneus que é uma adição interessante pra história e ele faz total diferença no final das contas e por falar nele, a série aborda uma temática muito interessante sobre morte e a passagem pro outro plano e isso acaba se tornando um ponto muito central pro desenrolar de toda a história então você não espera inicialmente que isso seja algo tão relevante quanto é e por falar em algo ser muito relevante nessa história as profecias são algo que movimenta muito a trama de todos os personagens e isso motiva alguns a fazerem coisas horríveis e isso também motiva alguns a fazerem coisas boas e também alguns personagens até lêem as profecias pelas entrelinhas e entendem o que realmente elas querem dizer e é interessante os dilemas contemporâneos aqui na série também ganham muito espaço e o debate sobre como o poder, a identidade e a luta contra os destinos são algo que os humanos e os deuses enfrentam igualmente então um ponto interessante que Khaos lida é o tema da mortalidade e do medo de ser esquecido e isso particularmente acaba até ressoando muito nos deuses que enfrenta não apenas a conspiração contra o reinado dele e contra os deuses mas ele também enfrenta a própria irrelevância que ele tá tendo à medida que o mundo muda, né? que as pessoas ali começam a parar de saudar os deuses como saudavam antes e esse medo de cair no esquecimento é algo que o Zeus não quer que aconteça então assim, à medida que a gente vai acompanhando a história a gente vai vendo que ele tem esse receio grande assim como os humanos também tem esse receio na vida real então a forma com que a série contrasta bem com a realidade é muito legal e no final das contas, Khaos é uma série que tem muita informação sendo jogada ao mesmo tempo e isso é o ponto mais complicado dela eu não vou mentir pra vocês, gente tem um momento ali que eu tava meio confuso ai, são muitos personagens, são muitos nomes, são muitos acontecimentos tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo eu tava meio assim, meu Deus, é muita informação mas eu fui pegando, sabe? eu fui ali, quando eu vou assistindo pra gravar vídeo eu anoto, eu vou anotando as coisas então eu tava compreendendo a série a partir disso porém, eu acho que o consumidor comum talvez se perca em alguns momentos mas eu tô aqui pra explicar então logo mais eu vou fazer a parte explicada do vídeo porém... é um dos pontos que eu queria trazer aqui pra vocês que foi um pouco mais complicado, sabe? mas sinceramente, a série traz tão bem a trama de deuses e heróis porque assim, o foco acaba até se tornando a reflexão sobre como o poder, a identidade e a mortalidade estão sempre em constante mudança no mundo que a gente vive esse é o grande ponto que a série quer trazer pro espectador e eu acho que eles atingiram em cheio nisso a maluquice por trás da comédia que a gente vê por trás do drama que também é apresentado e até mesmo das representatividades todas as letras do LGBTs são sendo representadas aqui na série e causa, no final das contas, se afirma com uma série ousada uma série criativa uma série que realmente vale a pena você dar play na Netflix eu quero uma segunda temporada então dê play na Netflix se você não mandou porque ai, o primeiro episódio e o segundo pode não ter te pegado de jeito mas a série vai te pegar a série vai eu tô falando o começo é meio complicado é muito informação ao mesmo tempo mas você vai começar a embarcar naquilo e você vai se divertir todo quanto eu me diverti eu imagino, né? mas me conta aí nos comentários se você pretende assistir já assistiram? fica aqui comigo porque vamos falar com spoilers se você viu até esse ponto do vídeo coloca um deus lá nos comentários o que você quiser um deus qualquer acredita a deus coloca um raio o que você quiser que represente aí Zeus ou Persephone ou Hades ou Hera coloca tudo lá deixa o like que é muito importante se inscrever aqui no canal se você não assistiu para o vídeo aqui se você já assistiu, continua se você gosta de spoiler também continua que vamos falar a partir desse momento com spoilers depois de oito episódios nós entendemos o quanto Zeus não tirou no safado e como ele tortura as pessoas só pra meio que suprir o próprio ego mas o final de temporada graças a Deus mostra que ele se ferrou gostoso e foi uma delícia ver isso mas antes da gente falar desse final vamos falar sobre o desenrolar da história a série começa com a morte repentina da Ridley que é atropilada e vai pro submundo pra fazer a passagem mas o namorado dela o Orfeu tira a moeda do corpo dela que tá morto aqui na terra e segundo a mitologia se ela não tiver com a moeda quando ela estiver fazendo a passagem ela não pode passar pela moldura pra se renovar e voltar pra terra como outra alma e já que ela tá sem a moeda ela é colocada pra trabalhar por 200 anos ajudando na passagem de outras pessoas no submundo e nesse trabalho ela conhece o Cianels que morreu recentemente e a gente descobre que ele era uma amazona que fez a transição de gênero e se transformou num cara e esses dois criaram uma conexão forte um com o outro e os dois estão enfurecidos com os deuses então assim nada melhor do que eles se unirem e num ponto dessa história aí onde eles estão no submundo eles encontram o nada uma caverna bem assustadora cheia de almas que estão ali petrificadas aí nesse momento da história a gente entende que essas almas mortais não passam pela moldura do submundo pra encontrar a renovação e voltar pra terra como os deuses falaram antes na verdade eles vão pra esse nada e de alguma forma eles estão conectados à preservação da supremacia dos deuses já que fica claro que o Zeus criou esse lugar pra ele continuar sendo forte e soberano com os humanos e os humanos são condicionados a acreditar que o que os deuses falam é real porque os deuses são os maiorais são a fonte ali de poder e a série faz uma analogia com isso mostrando que às vezes quem tá no poder não conta a verdade na verdade maquia o que é a real verdade pra essas pessoas continuarem sempre no poder sempre manipulando os outros e o Hades que é o deus do submundo ajuda o irmão dele que é o Zeus com essa palhaçada aí e mesmo que o Zeus trate o Hades como lixo e até joga um raio nele no momento nós vemos que ele e a Persephone tem que cuidar desse local e fazer com que as coisas caminhem bem aí até a Medusa trabalha nesse local tudo bem que a Medusa não é tão palmandada quanto o Hades é e a Persephone também não é palmandada não ela até é a mais inteligente em tudo isso mas assim o Hades faz isso porque ele precisa né disso ele é meio que manipulado pelos Zeus até os próprios irmãos dos Zeus são manipulados por ele e as almas presas nesse tal nada são basicamente a essência do que é a água potável que povoou ali o meandro no Olimpo então essa água mantém a imortalidade dos deuses e preserva as habilidades sobrenaturais que eles têm então os humanos que estão sendo meio que sugados do nada são transformados na água que os deuses bebem em todo um ciclo e o Zeus sabe que a água do meandro é importante tanto que no final ele tá puto com a família dele e ele raciona a água pra todos os outros deuses que estão ali ao seu redor porque ele quer deixar todo mundo na mão dele esse cara é um canalha meu Deus ai como eu tenho raiva desses deuses muita raiva mas voltando a falar no final nós vemos que a Raijahari e o Seneus compartilham da mesma profecia que no caso é uma linha aparece a ordem diminui a família cai e o caos reina essa profecia tá ligada tanto a esses três quanto ao Zeus e a gente vê ali o corte no mindinho dele no final de temporada sendo desfecho disso mostrando que a profecia se concluiu no final das contas e ainda falando do submundo acho legal trazer o ponto de que o Seneus tá lá embaixo e a gente tem todo aquele desenrolar da trama envolvendo a mãe dele que se mata vai pro submundo encontrar ele porque ela também faz parte da profecia né ela tem que desenrolar a história dele e ela quer fazer a passagem pela moldura porém ele sabe que ela seria levada pro nada e acaba que ele tenta salvar ela só que os dois acabam sendo levados pro nada ficam petrificados mas então do nada ele volta à vida e ressuscita até a própria mãe dele e a mesma luz que despertou eles dois brilha através de outras almas que estão próximas e isso mostra que diferente da mitologia grega onde esse personagem é machista violento e tira vidas aqui ele devolve a vida pras pessoas então a série faz essa mudança de uma maneira muito boa e o Wads até tentou fazer algo parecido antes mas ele não conseguiu porém ele já tinha dito pro Seneus que ele podia renovar almas humanas então assim já tava muito na cara que ele seria o responsável por isso e que ele seria importante enquanto Starryde é tirada do submundo pelo Orpheus e eu adorei a jornada dele pra reencontrar ela realmente ele passou por poucas e boas mesmo que ele tenha sido muito idiota em pensar só em si mesmo e tirar a moeda da boca dela ainda assim ele foi uma pessoa que pensou ali muito nela e na relação dos dois e assim no final das contas ele conseguiu fazer o que ele tanto queria que era tirar ela de lá e a gente percebe que aquela mulher que viu a Riley ser atropelada lá no começo da temporada Cassandra é na verdade uma profeta e ela encontra a Riley lá no final de temporada e diz que ela também se tornou uma profeta nesse ponto e ela manda a Riley encontrar a Ariadne pra elas ajudarem os vivos enquanto isso Seneus ajudaria os mortos lá no submundo então claramente a conexão dos três se profetiza nesse ponto e eles estão ligados por uma coisa muito maior do que eles imaginavam e por falar na Ariadne ela estava conectada a toda essa profecia por conta do pai dela que é o presidente Minos que também estava enfrentando sua própria profecia onde ele precisava matar seu primeiro filho já que ele fez um acordo com o Poseidon e o Poseidon deu o segundo filho pra ele que no caso foi a própria Ariadne então a profecia do Minos dizia seu fim começa no leito conjugal o primeiro filho a respirar o matará então ele deduziu que o que? o primeiro filho dele era o que deveria ser morto pra ele não morrer mas na verdade é o filho a respirar então quando o Glauco e a Ari nasceram o Minos deu ali as graças pros dois filhos porém ele mandou prender o filho pequeno dele que era o Glauco ali e ele falou que a Ari sufocou e matou o irmão dela no berço a Ari passou a vida toda dela se sentindo culpada por isso e no final das contas ela descobriu que o irmão dela na verdade era o Minotauro que o pai dela escondia embaixo do palácio e ele estava fazendo esse Minotauro ser ali um animalzinho de estimação dele onde ele usava esse animal pra matar as pessoas que ele não gostava só que chega num ponto da história o Zeus tá querendo se intrometer na vida dos outros e ele fala lá pro presidente Minos assim ó você vai matar seu filho porque se acabar com a sua profecia pode acabar com a minha e aí ele fala mata o Minotauro e o idiota do Minos vai lá e mata o Glauco cortando o pescoço dele mas antes disso a Ari conhece esse irmão dela que é o Minotauro ela até tira ali o capacete dele e quando ela conhece ele e vê o pai dela fazendo a atrocidade que é matar ele na frente dela a Ari fica chateada chocada perplexa com tudo isso porém ela também nota que o Glauco não foi o primeiro gêmeo a respirar como disse a profecia na verdade ela foi a primeira a respirar então ela tava destinada a matar o pai dela e acaba que a profecia se concretiza o Zeus desmaia no Olimpio porque ele tava assistindo como se fosse um reality show tudo isso que tava acontecendo na vida da Ari ali e tanto que o Dioniso nessa cena vê essa situação vê a Ari ali batendo de frente com o pai dela matando ele não deixando não abaixando a cabeça e ele se apaixona por ela eu achei muito engraçada essa cena e eu adorei todo esse reto da Ari achei ela tão intensa tão determinada tão empoderada ali dentro quando ela tá fazendo tudo isso e a narrativa dela foi divertida de ser acompanhada sabe eu gostei de toda a forma com que a série entrelaçou a jornada dela mostrou ela desde o primeiro episódio falando que ela era importante depois ela se tornou realmente e a jornada dela tá muito conectada com a da Raide que só saiu do submundo graças ao Orfeu e o Orfeu só entrou no submundo graças ao Dioniso então todos esses personagens estão conectados de uma maneira e por falar no Dioniso eu acho interessante falar que ele nunca entendeu o conceito de amor e ele é o deus festeiro então assim ele já festejou já conheceu muita gente já pegou muita gente e quando ele ajudou o Orfeu a recuperar o pai romântico dele no caso a Raide ele percebeu que ele nunca amou alguém como o Orfeu amou a Raide e isso deixou o coração dele derretido tanto que depois quando ele viu a Arya ali sendo determinada ele mesmo notou que ele gostaria talvez de ficar junto com ela né talvez um relacionamento monogâmico não sei mas ela despertou algo nele foi engraçado e foi muito bom de ser visto porque eu gostei muito desse personagem toda a dinâmica do Dionísio aqui na série conseguiu ser algo que me cativou demais a forma com que ele era amigo daquele gatinho que ele também queria reencontrar a mãe que foi transformada em uma abelha pela era já que a era transformava todas as mães ali dos filhos do Zeus em abelha e a forma também com que ele foi ali determinado pra ajudar o Orfeu a chegar onde ele queria então assim gente Dionísio o maior dessa série com certeza ele até deu o relógio do Hércules que era o talismã da sorte do pai dele o Zeus pras moiras pra ajudar o Orfeu aí pro submundo tanto que foi esse relógio que acabou fazendo com que tudo isso que acontecesse porque se o Orfeu não fosse pro submundo a gente veria que a Riley não iria as coisas não desandariam tanto então assim foi tudo uma bola de neve se o Zeus tivesse aceitado o presente do filho dele do Dionísio nada disso eu acho que teria acontecido o Zeus também ficou muito puto que perdeu o relógio e matou vários funcionários pra procurar esse relógio ele tava fazendo os funcionários ali de alvos tipo algo muito abominável na minha visão ele até matou o gatinho do Dionísio quando ele descobriu que o filho pegou o relógio e foi novamente a maldade na sua essência mais pura aqui porque puta merda matar um gatinho foi foda e ele também tacou fogo nas abelhas da Hera e matou a mãe do Dionísio e outras mulheres então eu falei mano como eu odeio esse cara esse momento só confirmou que eu já sabia que esse cara é o melhor vilão desse ano eu não vi um vilão tão cruel quanto esse cara sério nenhum longlegs de longlegs foi tão cruel e a temporada termina bem no auge com a Hera ligando pra alguém e falando querido é a mamãe reúna as tropas e arrume a cama extra tudo indica que ela tá ali Ares né que é o deus da guerra porque eu pensei em tropas então talvez seja ele então potencial personagem pra seguir a temporada até porque durante a temporada a gente viu que o Zeus ligou pro Ares e ele não atendeu ligou também pra Atena o Apolly o Afrodite o Artemis o Hermes então assim foi muitos filhos que ele tentou ligar nenhum quis atender mas como a Hera era menos chata que o Zeus talvez o Ares falou vou atender a minha mãe e foi isso e o final de caos mostra uma mudança de poder com esses três humanos aí tirando o que mais o Zeus amava que eram seus poderes e o Prometeus acabou aí saindo da pedra que ele tanto odiava e indo pro castelo ali pro Olimpo e mostrando quem ele é e isso irritou o Zeus então eu imagino que na segunda temporada talvez o Prometeus vai pisar no Zeus como o Zeus merece ser pisado e ainda não tá claro se todos os outros deuses vão ser impactados por essa mudança aí na água então assim a gente não sabe muito bem o que vai acontecer na próxima temporada mas imagino que sim que isso vai enfraquecer os deuses e quem sabe na segunda temporada o nome caos faça mais sentido até porque esse nome é usado pra se referir a um espaço vazio e desordenado do universo antes dos deuses existirem e também esse é o nome do primeiro deus da mitologia grega que é o superior de Zeus da era e esse caos é a personificação do próprio vazio então ele é a divindade grega que comanda as outras divindades gregas e eu quero muito ver como que eles vão desenrolar isso na próxima temporada o que que vai ser na próxima temporada a trama tem muita coisa pra gente desenrolar nessa próxima temporada então já quero saber o que vocês imaginaram aí pra nova temporada recomendo a série pros amigos pra série ser renovada clica no like que é muito importante coloca suas teorias nos comentários se gostou da série clica no botão de like me segue com mais conteúdos eu fico por aqui grande beijo gente e tchau e tchau